Gente, olha isso! Tem uma coisa muito estranha, gente. Eles botaram câmeras aqui e olha o que está escrito ali. Solte a câmera... Eles escreveram aqui de fora. Corra! Solte a câmera e corra. Eles querem que a gente solte essa câmera. Mas eu acho que eles querem que a gente filme com essas. O que eles querem que a gente solte essa? Ele solveu, ele solveu! Eu não vou soltar não, eu hein. Fecha a porta, ele fecha a porta. Fecha, fecha, fecha. Vai ficar rápido. E agora a gente pode tocar neles, não é isso? É, a gente pode tocar neles. Olha, olha, olha. Vamos apontar também, galera. A gente aponta também. Ele está apontando para a câmera. Ali ele está apontando para a câmera. O que foi que está apontando para a câmera? Eu vou largar. Não, não larga! Eu vou colocar aqui. Mas eles estão falando muito mesmo. A gente tem que largar ali, ele está revoltado. Não vou deixar entrar, não vou deixar. Tu não vai passar. Eu vou colocar, segura, segura rápido. Você vai colocar o que? Ali! Cuidado, cuidado! Vamos colocar essas cameras aqui na cabeça. Na cabeça? É, ué. A produção colocou aqui, não é? Porque não fez. A produção, então, colocaram para a gente colocar aqui. Mas tem que ligar, Felipe. Ela está funcionando para a sua câmera. Gente, eles querem essa câmera? Você acha? Eles te pegam isso. Tem conta para gravar? Coloca essa, coloca essa. A minha está gravando. Coloca isso, gente. Eu não sei. Nunca usei. É tipo uma camisa, isso. Camisa? Tem gente que está com medo. Ali eles estão... Olha lá! Estão falando para eu colocar no chão, olha lá! Felipe, não! Larga, Felipe! Olha só! Deu certo aí? Botei! Gente, gente, escutei, mas lá em cima eu acho que tem mais face. Então eu vou largar essa câmera. Não, Felipe! Eu vou largar. Eles estão falando para eu largar, eu vou largar. Isso vai ter fim se a gente largar a câmera. A gente colocou ela na cabeça. Então vamos. Meu Deus, larguei. Larguei, larguei. A gente vai para onde? Não sei, eu não faço a menor ideia. Vem para cá, Felipe. Vem para cá. Meu Deus! Meu Deus! Segura, segura. Eu vou pegar alguma coisa para atacar neles, tá? Vai embora! Agora pode tocar, gente! Eu vou levar! Gente, eu não resisti! Essa porta não fecha! Essa porta não fecha! Corre! Taca! 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 Vem rápido! Vem rápido! Vem rápido! Vai, vai! Vou me esconder também! Também vou me esconder! Taca! 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 Felipe! Por que você fez essas roupas? Eu ataquei ele! Você vai atacar! Felipe! Você derruba tudo no Facebook! Fala abaixo! Não! Estou revoltada! Eles estão filmando tudo! Eles estão filmando tudo! Eles estão filmando! Tudo! Meu Deus! Meu Deus! Vai com a rapa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Está voltado! Está voltado! Está voltado! Está voltado! A arrapa está... A arrapa está... Se derruba, me derruba. Ele deu ruim! Se derruba, me derruba. Se derruba, tá voltado! Se derruba! Vai! Filipe, vai! Rafa! Isso foi a mim! Empurra! Pega! Caiu, caiu! Corre, corre! Corre! Rafa, sai daí, Rafa! Rafa, sai daí! Gente, cadê ele? Filipe, foi muito perto da gente! Com o ovo, Filipe! Gente, eu me escondo um dia aqui! Eu me escondo um dia aqui! Eu vou dar uma lavadeira pra derrafa! Cadê a Rafa, Stefan? Pega a bola pra tacar neles, toma! Taca na cabeça deles, figura essa! Vou tacar sua bola nele! Sonia! Pensa, Pensa! Pensa, Pensa! Pensa, Pensa! Pensa, Pensa! Pensa, Pensa, Pensa! Caraca! Pensa, Pensa! Pensa, Pensa! Eles tão filmando a gente, que confundo! Pensa! Pensa, 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 Pensa! Hoje vocês não sabiam o que vocês precisam pra vencer o jogo. Sério? Sério. Por que eles falam no rolando? Para! Vai quebrar o negócio da porta! Outra pista, outra pista, gente! Pega aqui, pega aqui! Toma, Lelê. Gente, segura! 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 Cada fase tem um significado. Cada fase tem um significado. Ah, eles estão começando toda essa pista da outra, tá? Meu Deus. Meu Deus. Tranca, 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 Felipe! Eu vou dar a volta nesses. Vou tacar eles por trás. Vai também, rapaz, vai! Eu vou, eu vou. Gente, eu vou tacar os faces por trás. Eu vou dar a volta e vou atacar eles. Meu Deus! É o face grande, gente, que tá aqui! É o face grande! Eu não tenho força! Vai o face grande! É o face grande! É o face grande, por favor! Meu Deus, você errou! Alguém me salva! Meu Deus! Ataque, Steper, ataca! Ataque, Steper, ataca! Gente, eu não vou tacar o meu Deus! Vamos subir! Rafa! Rafa! Vem! O que a Rafa tá fazendo, Stéphra? O que ela tá fazendo? Rafa! Ei, não sei que nada que ele me acertou com a bola! Vamos ter respeito! Rafa, vem, vem! Vambora, vambora! Vambora, vem, vem! Rafa, rápido! Vem! 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 Vai, gente! Vamos subir, vai! Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eles não viram mais rápido! Vem! Rápido! Fecha! Eles estão dando alguma churda! Meu Deus, meu Deus! Eles estão muito loucos! Gente, sério! Não dá! A gente tá se separando! A gente tá se separando! Não tá dando! A gente tá se separando! Sabe? Não tá legal! Caraca, eu tô muito cansado! O que que eles fizeram contigo? Eles ficaram fazendo força, eles iam abrir! Eu acho que eu fui mais forte! Você tá caro na bola em você? Tá caro, não tá até coçando! Sabe se quando bate o negócio e fica coçando? Sei! Mas tá com força! Pista! Vou revidar muito! Vou revidar muito! Vou revidar muito! Vou revidar muito! Pista! 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 Vai rápido! Sem ajuda vocês não são nada! Sem ajuda vocês não são nada! Sem ajuda vocês não são nada! Ajuda do... Do guardião! Mas o guardião foi pego! O guardião foi pego? Não tem mais guardião, gente! Mas será que ele não vai aparecer de novo? Eu acho que não, gente! Tá escrito... Sem ajuda vocês não tem nada! O pessoal tem que comentar! Tem uma nova ajuda! Não! Meu amor! Meu amor! Entendi! Vem aqui! A última pista tá dizendo que cada fase tem um significado, não é? Sim! Galera, comenta aí qual o significado de cada fase! Porque se tem um significado a gente precisa saber! Qual o significado de cada fase! Sem ajuda vocês não são nada! Então a gente precisa de ajuda do pessoal! Comenta aqui! Comenta! Acho que vai ser escadinha! É branca! É branca, vermelha, preta... Quem viaja? É! Ó! Você tá chamando! Aí, Rafa! Aí, Rafa! Aí, Rafa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu Deus! Meu Deus! Eu sei que foi aquele ali que me tacou! Meu Deus! Meu Deus! Estéfane! 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 Cadê você? Estéfane, ajuda! Estéfane, ajuda! Estéfane, ajuda! Cadê! Sai! Gente, gente! Eu vou abaçar papo a raça do Face! Tá? Devolva essa câmera aí! Que vocês vão ver só! Ah! Vem! Vem! Se amamando! Vem embora! Vem embora! Ah! Vem feito! Vem feito! Meu Deus! Pega o peito, para ele pegar! Eu quase supera! O que vocês estão sem browns? Eu machquei meu peito! O que aconteceu? Meu Deus! Quebrou tudo Quebrou tudo Quebrou tudo Não sei, quebrou alguma coisa muito feia Meu Deus Eu quero ver Vamos ver o que aconteceu Ele quebrou o lustre É o que Rafa? Ele quebrou o lustre Meu Deus Olha o que ele fez, ele quebrou o lustre Eu não vai dar noção Meu Deus, quebrou o lustre todo Ele quebrou tudo, olha aquilo ali Eu vou tentar pular, Rafa Você tá descalço Não foi esse que ele tava filmando Foi aquele ali É aquele ali Olha isso, eles estão filmando a gente Por que eles pegaram a nossa câmera? Eles estão filmando a gente Olha só, eu acho melhor vocês limparem tudo isso Antes de ir embora Entendeu? Porque o menino tá descalço aqui Ele vai se ferir Será que aquele chinchão não tá funcionando? Não tá, eu já tentei E agora? Ele tá filmando a gente direto Eu não vou sair daqui não Não sei Eu tô muito indignada Tô muito indignada E agora, hein? E agora? Eles estão indo embora Vai fugir, né? Vai fugir, né? Aí deixa toda a bagunça pra gente limpar Depois de que eu... Não, calma Não, Rafa, não vai não Não vai não, Rafa Não vai não Não vai não, Rafa Volta aqui Volta aqui Aqui, o Face aqui O Face aqui Ih, tem uma pista Ah, meu Deus Ele não sabe nem tacar Ele tá fraco Ele tá fraco Ele tá fraco Ele tá fraco Eu vou tentar lavar com ele Ele acabou Puxei, puxei Pega a máscara Pega a máscara Tira a máscara Pega a máscara Não dá, vai não dá Tira a máscara Tira a máscara Vai, pega Eu tô segurando Tira Tira Gente, gente Tira Socorro, socorro Tira Aí, ferrou Ferrou, ferrou Sai Sai O vidro O bala tá descalço O barulho Sai Sai Socorro Meu Deus Tem outro Vai ter que ir Corre, Rafa Vem, Rafa É o Face Destruidor Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, vem Vem, rápido Vem, Rafa Rápido Corre Corre, Rafa Vem Rafa, vem 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 Eles tão muito agressivos Chega A Estéia ficou escondida Tá bom, chega A gente não vai pra lugar nenhum, Rafa O Face Destruidor Não, tá ali A gente acaba com o Face Destruidor Não, não A gente acaba com o Face Destruidor O quê? Ele fez Destruidor É louco Ele quebrou o lustre Ele está destruindo A nossa casa Não chora, Rafa Não chora Aquela pista Eu vou me entregar Não se entrega A gente vai vencer o jogo Calma Não vai nada Eu vou me entregar Não se entrega Rafa, Rafa Não, ele está destruindo tudo Eu tenho uma dúvida Qual era aquela pista? Ah, não vi Ah, não Eu não vi Não peguei Galera, comenta aí embaixo Avisa no telhado Vamos lá pegar então A gente tem que pegar Eu acho que eu cortei meu pé O cara soltou o pé Com o Face de vocês A gente tem que acabar O Face Destruidor Sai, Felipe Para de fazer barulho A gente tem que pegar Aquela pista mais importante Vamos com o Face Destruidor A pista Tem uma pista em cima do telhado Tem uma pista em cima do telhado Tem uma pista em cima do telhado Lá naquele telhado lá Tem uma pista Ela vai lá pegar rápido Vai Gente, eu cortei o chinelo Eu cortei o chinelo Olha só A gente tem que acabar A gente procurar o Face Destruidor Vamos procurar ele Eu sei qual é O Face não é Juntem o significado Saberão de ser grande o segredo Juntem o significado Então é aquele negócio Das fases mesmo A gente precisa de ajuda Comenta aí Comenta, gente Qual é o segredo Olha só o estrelho Ô, gente A gente tem que mirar No Face Destruidor Eu acho que ele é o líder Ele comanda tudo Gente, vambora O Face Destruidor Não é o que tá com a câmera Porque com certeza Se a gente vai com a câmera É o Face Destruidor É o Face Destruidor Olha o Face Destruidor Um instantâneo Porra Sima o meu Sai 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 Eu vou acabar com esse É esse que eu quero É esse que eu quero Deixa ele sair Deixa ele sair É esse que eu quero Peguei É isso que eu quero Vou acabar com a câmera Verras Eu vou acabar com o Face Eu vou acabar com o Face Já fazendo o Face Vou acabar Corre mesmo Corre,街 Vai embora Vai embora Vai embora Vai Ele não vai embora Vai e não Vai 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 Sai Esse é o mestre, gente Esse é o mestre Mas tem que expulsar terra Sai da casa Sai Vai Gente, alguém faz alguma coisa Por que eu tô sozinha Eles deixaram a câmera Eles deixaram a câmera A Rafa tá correndo igual o doido A Rafa tá expulsando os faces A Rafa tá expulsando os faces A Rafa tá expulsando os faces A Rafa tá expulsando todos os faces Olha eles Esse face é destruidor Em cima da mesa Rafa, volta, volta, volta É melhor vocês correrem O tempo está acabando Ai meu Deus, é pra gente descobrir Rafa, por que você tá indignada? Eles quiseram querer ouvir me pegar Pra jogar na piscina? Depois destruir tudo Depois destruir a casa toda Queria me pegar Você expulsou Botei pra correr Você fez certo Eles deixaram a câmera em cima da mesa E eu fiquei atacando também Mas eles todos vão correr Um por um E eles falaram que a gente tem que correr Pra conseguir descobrir A gente precisa de ajuda, Rafa Galera, comenta aí muito, gente Eu tô quase assistindo o jogo O jogo não acaba Ficando cada vez pior Não, e agora tá pior Porque eles podem tocar na gente Mas a gente também pode tocar neles É isso E aí, eu quase tirei a máscara de um hoje É Naquela hora do telhado eu peguei Assim, enrolei E foi por muito pouco Sim Comenta aí, gente Quais são os significados das fases O que a gente tem que fazer Deixa o like no vídeo também É isso, gente Super beijo E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente